Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui está um sonho pessoal que eu queria ter falado já tem um tempo, porém eu esqueci de falar que é sonhar com pipoca, tá bom? Já tive um sonho com pipoca, eu considerei um sonho bom você sonhar com as pipoquinhas estourando, tá bom? Sonhar com pipoca é boa sorte, é comemoração, é quando alguém comemora alguma coisa ou alguma conquista, entendeu? Ou uma ajuda que você vai receber. A pipoca também pode ser quando a pessoa está entusiasmada com alguma coisa, quando você está com expectativa, você quer que alguma coisa se concretize na sua vida, você está com uma grande expectativa, então você também pode sonhar com pipoca estourando, você está entusiasmado, você está animado com alguma situação, você quer que alguma coisa na sua vida aconteça, então você está animado, mas eu acredito que o sonho com a pipoca estourando é um sonho bom, de boa sorte e comemoração e também muitas vezes relacionado até a conquista ou significa que você vai receber ajuda de alguém, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!